idade mental é a idade que é demonstrada através do comportamento de uma pessoa podendo ser ela maior ou menor que a idade real então hoje eu irei tentar adivinhar a sua idade mental através de um simples e pequeno teste de cor eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem-vindos ao canal e antes que eu possa adivinhar quantos anos você tem mentalmente inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos testes aqui do canal e no final tem o salve da galera em cada alternativa você terá que escolher entre uma das quatro opções apresentadas e ir somando a pontuação para no final conhecer o seu resultado pronto para começar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você tem escolhas sábias E conseguiu alcançar absolutamente A sua capacidade visual Se você fez entre 60 E 100 pontos O seu comportamento mental Se equivale a uma pessoa com 40 anos Ou mais Você possui uma capacidade de visão De pessoas muito maduras E consegue fazer escolhas mais sábias E na maioria das vezes Mais assertivas E então galera Qual é a sua idade real E qual é a sua idade mental Me conte aqui nos comentários O que você achou do resultado Deste teste Compartilhe este vídeo E curta a página da Incrivelmente Curiosa No Facebook O link está na descrição deste vídeo E o meu salve de hoje vai para Obrigada galera E espero por sempre acompanharem o canal Se você gostou deste teste de hoje Não se esqueça do meu joinha E se não se inscreveu Inscreva-se Para não perder mais nenhum vídeo Aqui do canal Beijos E muito obrigada por assistir E aí E aí E aí